A CDL aqui de Blumenau divulgou uma pesquisa recente que revelou dados positivos sobre as vendas do comércio agora nesse fim de ano. Bombou, né? O que é muito legal movimentando a nossa economia para começar bem o ano de 2023. Vamos ver a reportagem do Moisés Tucker. Um fim de ano para comemorar. Pelo menos, esse é o resultado da pesquisa da CDL Blumenau. O foco nos cupons da campanha Magia de Natal deu certo. Em 2022, o crescimento foi de 11% em relação a 2021. Foram 821 mil cupons cadastrados e cerca de 45 mil pessoas participaram da promoção. Nós tivemos um número positivo. Então, de 51% dizem que venderam mais do que em 2022. Em 2021. Então, o resultado é bom, né? Se formos olhar aí que nós tivemos uma Copa do Mundo, que foram dias ali que atrapalham. Atrapalham muito o comércio. Muitos não entendem isso, mas realmente atrapalham. As pessoas vão para casa, ficam focadas na Copa, né? Então, nós tivemos essa questão de, mesmo assim, um número positivo, um número que a gente pode considerar agradável, vamos dizer assim. A campanha também apontou um grande número de consumidores nos bairros Itopava Central, Velha e Água Verde, que juntos somaram quase 21% dos clientes participantes. Isso dá um norte porque você já começa a entender onde vem a maior parte da população, de certa forma, né? Pelo menos a população compradora. Então, você tem o Itopava Central, claro, é um bairro enorme. E aí você pode pensar como lojista. Poxa, será que não era de eu abrir uma filial lá? E aí ele vai gerar emprego. E nessas situações isso pode ajudar muito. Ou até as próprias mídias. Pô, eu vou fazer propaganda para aquela região, para trazer clientes daquela região. A faixa etária do consumidor também é uma curiosidade. A maioria se concentra entre 30 e 49 anos de idade. Ao todo, foram 151 prêmios distribuídos e os comerciantes ligados à CDL avaliam como bom resultado. É muito positivo, muito positivo mesmo, né? A gente sabe o quanto que é séria essa campanha de CDL. E volto a repetir, ela vem aumentando a cada ano. Então, isso é muito legal, é muito importante. E a gente vê que as pessoas já pedem pelo cupom. Então, a gente já percebe que tem algum consumidor que já vai nas lojas associadas. Eu acho que é isso que o mercado precisa, essa união de lojistas com as entidades, para que quem ganhe? O consumidor Blumenau.